Música Alô rapaziada, boa tarde, estamos começando o SBT Esporte, segunda-feira rapaziada. E aí, tudo bem? O que você está fazendo aí? Você não vai vir para cá não rapaz? Não, eu não. Vem para cá. Eu não, estou com vergonha. Vem cá que eu quero falar do Santos primeiro hoje. Vamos começar falando do Santos hoje. Não vou, não vou. Vou ficar falando de Santos. 4x0 aí. Vixe! Vou aí, se eu estiver sentado ali, vocês vão falar o quê? Salta os gols aí. Vamos mostrar, vamos mostrar. Vai, entra aí. Vem. Caramba, ô gente. Alô rapaziada. Caramba, vem. Eu te contava. Tudo bem? Beleza? Tudo bem? Tudo certo? Fila de semana. 4x0. E foi tudo no sábado. No sábado aí. É, agora começou as piadinhas. Como é que é? Não tem... É culpa do seu time. Mas como é que é? Eu fiquei só com um G no meu celular. Agora eu não sei. O 4x0 o Santos levou no sábado. É, agora eu não tenho mais 4x0. Eu tenho só G. O outro falou que foi comprar os gols lá em São Bernardo. O Santos levou tudo. Dá um tempinho porque os caras da Vila Bemílio levaram os 4x0. Ah, que cadê? Que isso, rapaz. É, é. Não faço não. Meu Deus, eu tô com a raiva desse São Paulo, rapaz. São Paulo é seleção, pô. É, não. Ele foi seleção a semana toda, né? Agora ele caiu. Agora ele caiu. Ô gente, venha ser o nosso Camisa 12. Mande o seu SBT Zap aqui. 18-991-4378-91. Falando se você gostou ou não dessa vitória do Palmeiras aí. Vitóriazinha sem vergonha de 4x0. Que papelão, hein? Que melhor que o São Paulo, 0x0. Que foi, ele foi, hein? Não foi? Foi. Bem melhor, bem melhor. Bom, mas vamos lá. Eu sei que vocês gostam. Não, não, não. Quer que o cara chame? Eu não vou deixar porque eu já combinei aqui. Vocês vão ver os gols que todo mundo tá esperando pra mostrar os gols. Vão mostrar os gols dos paulistas nesta quinta rodada. Será que vai dar tempo de mostrar todos? Não, rapaz, por favor, corta os quatro do Palmeiras aí. Mas pra que mostrar? Já mostraram? Todo dia, todo dia mostraram isso aí. Mostra aí. Vamos pros gols. Abrindo a rodada, o grande clássico do fim de semana. O Palmeiras recebeu o Santos no Pacaembu e não teve pena. O Verdão abriu o placar com o Gustavo Gomes. Dudu cobrou falta pela esquerda e o zagueiro completou de cabeça. O segundo saiu de uma roubada de bola de Zé Rafael. Ele abriu na direita para Dudu, que cruzou na área. E Deverson desviou para o gol. O terceiro saiu no segundo tempo. Rafael Veiga recebeu no meio e arrancou. A defesa abriu e ele arriscou. A bola desviou na zaga do Santos e encobriu Vanderlei. O quarto veio de um belo contra-ataque. Dudu arrancou pela esquerda e deu sua terceira assistência na partida. Cortou a zaga e tocou para Johan, que só atirou do goleiro. Fim de jogo no Pacaembu. Palmeiras ainda mais líder. 4-Santos 0. São Paulo e Bahia não saíram do 0x0 no Morumbi. As melhores chances foram criadas por Gilberto, para o Bahia, e Toró, para o São Paulo. O jovem atacante foi expulso após uma consulta ao VAR. O Corinthians foi até Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense e conseguiu os três pontos. O primeiro veio de um cruzamento de Jadson. Ele colocou na cabeça de Wagner Love. O artilheiro do amor mandou no canto. 1x0 para o Timão. E aos 46 minutos do segundo tempo, o Corinthians matou o jogo. O meia corintiano encobriu o goleiro do Furacão. Fim de jogo. 2x0 para o Corinthians. Resultado importante para a equipe de Fábio Carrilli. Pois é, rapaz. Eu estou vendo aqui os gols. Esses gols do Corinthians são bonitos. Bonitos. Aqueles do Palmeiras, os golzinhos feios. Tudo bichuruca. É, né? Não é? O que é isso? Eu achei lá. Agora, Rafael, você dá uma entoação aí. O Rafael, nosso produtor aqui. Você viu o que ele disse? Mais líder do que nunca. Agora, o Palmeiras, mais líder do que nunca. Quatro. Santos. Zero. Carreira curta aqui no nosso SBT Sport para você, rapaz. A rapaziada, que chocolate que nós tomamos, hein? Agora, eu vou começar o comentário de vocês dois. Eu não quero ser aqui. Sou santista e tal. Todo mundo sabe. Mas o São Paulo, ele tem crédito. Pior é que ele tem crédito. A gente não pode rebater muito porque ele tem crédito. Por exemplo, ganhado o Grêmio lá por 2x1. É mérito dele. Agora, essa derrota também é uma derrota dele. Não foi do time. Porque ele sai jogando com 3-5-2. Três zagueiros, sem os dois laterais. Cinco no meio de campo e dois na frente. Deixa no banco o Vitor Ferraz, que é uma grande opção de ataque pela lateral. Deixa o Jean Mota e deixa no banco também o Rodrigo. Então, o Vitor Ferraz foi fisiológico, né? Porque ele estava perigoso ele machucar. Então, deu uma poupada porque era fisiológico. Mas foi o outro lateral, né? Sim. Ele jogou com seis laterais. Mudou o esquema, né? Mudou o esquema, né? Sim. Mas assim, vamos lá. Pau que bate no Chico, bate no Francisco. É assim que é o lema. Então, assim, o primeiro, Santos. Não foi o Santos de sempre que a gente está acostumado a ver nas últimas rodadas. Que massacrou o Grêmio, que foi lá, que ganhou do Corinthians e tal. Foi um Santos que tentou jogar de igual para igual para um time que é tecnicamente superior. Bem superior que o Palmeiras. Palmeiras jogou do jeito que tem que jogar com qualquer time. Com o Santos, com o CSA, com o Ceará, seja lá com quem for. Jogou mesmo com a força que tem. E, cá entre nós, é o favorito para ganhar o bicampeonato do Campeonato Brasileiro esse ano. É um time que, quando sai um da posição, entra um melhor ainda depois. Sem contar que esse Palmeiras evoluiu demais com o Zé Rafael. O Bruno Henrique voltando a jogar bem. O Felipe Melo, mesmo, discutindo muito no final do jogo, tomou um cartão amarelo de bobeira. Dando segurança para o meio de campo do Palmeiras. O Deverson, tendo tranquilidade para trabalhar. Então, assim, é um Palmeiras que joga muita bola. Em compensação, o Santos enfraqueceu muito o lateral. É um time que perdeu muitas bolas. A almação, né? O time foi atropelado pelo Palmeiras. Porque começou errado. Começou errado. Mas eu acho, Ernesto, que é elogiável até o trabalho do São Paulo até aqui. E a postura que ele tem com o time. Ele acredita nas convicções dele. Assim como o Filipão também acredita nas dele. O jogo do Filipão é um jogo totalmente mais... O Filipão está tentando soltar o time mais agora. Mas ele sempre jogou tentando dominar meio campo e fazer gol de bola parada. Sempre foi assim. Agora que ele está tentando envolver mais o adversário. E a atuação de sábado não tira o crédito. Foi incrível. Dudu jogou demais. Mas o Palmeiras mereceu com certeza. E o Filipão tem crédito nisso. Até por ter escalado o Zé Rafael. Que era um cara que ele não queria jogar antes. A torcida pressionou. E ele escalou e deu certo. Mas agora o São Paulo, a gente tem que entender que é isso. É um cara que joga para frente. Se toma gol, ele continua com o mesmo esquema. Ele não deixa. Ele não recua o time. Não é um cara que tenta jogar dessa forma. É um cara que ele joga na linha dele ali e vai embora. Contra o Palmeiras, que é o time melhor, não deu. E só uma coisa de número também. São quase 50 jogos, quase 50 jogos do Palmeiras. Quatro derrotas. E 28 jogos você perdeu no brasileiro. E é uma máquina de jogar bola. Palmeiras está no caminho para buscar o B. Pode ter certeza. Tranquilamente. Vamos ver a classificação. Já que o Palmeiras é o líder, vamos chamar o Palmeiras aqui. Olha só. Primeiro está o Palmeiras com 13 pontos. É o líder hoje na competição. Tranquilo. Atlético Mineiro. Olha o Atlético, rapaz. Reagiu, ganhou do Flamengo. E já está lá com 12 pontos. São Paulo tem 11. O Santos tem 10. Os quatro primeiros. Depois vem a Inter com 9. Goiás 9. Botafogo também. Corinthians 8. Flamengo 7. Atlético Paraná S7. Vamos virar para ver os últimos 10 aí da tabela. Bahia com 7, que empatou ontem. O Ceará meia dúzia. Fluminense meia dúzia. Fortaleza meia dúzia. Cruzeiro meia dúzia. Chapecoense 4. Havaí também. CSA tem 3. Agora aqui é que a gente respira fundo. Grêmio tem 2 pontos e perdeu novamente nessa rodada. E o Vasco 2. Olha, o Grêmio não pode ficar dando essas bobeiras aí, não. Está certo que é um time que pode recuperar. Mas se você ficar perdendo muitos pontos aqui nesse começo de competição, vai fazer falta. Perigoso, né? Vamos discordar do chefe. O Barreto, que é o nosso diretor aqui, que é gramista, falou assim, não, tranquilo, recupera, recupera. Eu já vi muito time grande que falou que recupera e não consegue recuperar e depois fica lutando o campeonato inteiro para não cair. Então, assim, o Grêmio precisa reagir urgentemente para não ficar lutando depois lá na frente para não cair. Porque o Grêmio dá prioridade a outros campeonatos e não o campeonato brasileiro. Acho que mais que isso, o Grêmio tem time para brigar por título também, né? E do jeito que está meio que agindo com displicência com o campeonato até, poupando jogador e tal, não vai brigar. Então, já é uma boa notícia para o Palmeiras, para o Flamengo, que são os times que podem brigar ali em cima. É que se ficar assim, vai ficar num bloco intermediário, né? Já está 11 pontos do líder, então é muito difícil chegar já. Já dá para falar que o Grêmio é muito difícil chegar e brigar ali para o título, né? Também acho, é. E o CSA continua na frente do Vasco e do Grêmio. Continua na frente, tem os três pontos do CSA. Não conseguiu empatar, né? Não conseguiu empatar ontem, então acabou ficando na frente. É legal falar também, né, do Corinthians, que reagiu bem também com a vitória, né? Sim. E até o São Paulo empatou e também está lá em cima. Fez um jogo não muito bom, sentiu o fato do Lisieiro, que teve que sair no começo do jogo lesionado. Mas o próprio Corinthians conseguiu a vitória importante fora de casa, né? Arrancar a ponta do Atlético Paranaense. E o outro time que ganhou ontem e deu um pulo também, um salto legal, foi o do Rogério Senna, né? O Fortaleza. Fortaleza, né? A vitória do Fortaleza. Deu uma escapada lá de março. Deu uma respirada. Pelo menos uma respirada, né? Mas é importante o Fortaleza, que é do Rogério Senna, ganhar da Chapecoense desses times que estão ali junto com ele, porque é briga direta para não cair. Exato. Então, essa vitória fora de casa foi importante para o Fortaleza não cair. Muito importante. Um desenhozinho de descenso está aí, ó. Olha o desenho. Havaí, CSA, Vasco, esses três e aí mais alguém que apareceu por aí. É muito cedo ainda. Está cedo ainda. É muito cedo ainda. Mas um nome que eu estou vendo aí, que é interessante nas últimas duas rodadas e está fazendo interessante, que não é do eixo São Paulo e Rio, é o Nonato, atacante do Inter, que já fez três gols em duas rodadas. Então, olho no garoto. Inter ganhou de novo. Está mandando bem. Bom, tem gente saindo do Santos, mas que pode render um possível reforço. É o zagueiro David Braz, que tem contrato com o Peixe até 2020. A diretoria do Grêmio já confirmou o acerto, mas está decidindo como vai recompensar o Santos. O Avinegro pediu o atacante Marinho na troca. Acho que é uma boa para o Peixe, a gente não tem ninguém lá, né? É uma boa. O ataque. É uma boa, sim, para o lado do campo, né? Mas não resolve o problema do Santos, na minha visão. O Santos precisa do centroavante. Na verdade, não dá para você falar que é um problema, porque o São Paulo está conseguindo resultados interessantes, né? Mas o Santos precisa do centroavante e eu acho que se trouxer o Marinho e o Uribe do Flamengo, que está negociando, está bem avançado na negociação, aí tudo bem. Fica mais forte. Fica mais forte. Mas o Marinho em si não resolve a lacuna do Grêmio, do Santos hoje. Agora, para o Grêmio é bom o David Braz. O David Braz é bom. O Santos é bom. É. Para o Santos é bom. Para o Santos é bom. Não, para o Santos é bom que se livra dele. Vai com Deus. Mas, não, esse também deu muita alegria para a gente. Eu tenho que dizer, é um bom jogador. Muita alegria. Não, mas eu acredito que ele até no Grêmio aí, do jeito que a zaga do Grêmio está, de repente ele pode até realmente ajudar. Isso. Tem jogador que muda de clube e começa a melhorar, né? Começa a melhorar, quem sabe. Bom, vamos sortear hoje. Aliás, hoje não. Vamos mostrar aqui, você que é corintiano. Rapaziada, essa semana nós vamos presentear a torcida do Corinthians. Vai funcionar no mesmo esquema da semana passada. Você vai mandar para a gente uma foto criativa com algo demonstrando o seu amor pelo timão, a sua paixão pelo timão. Olha só. homenageando esta bela vitória, dessa conquista do domingo aí, de 2 a 0. O vencedor ou a vencedora sai na sexta-feira e vai ganhar esse lindo avental para você fazer um churrasco legal. Olha só. E mais um chaveirinho do Corinthians. Tudo isso aqui, você sabe, é licenciado. Então, é oficial. Mande a sua foto para o 189-9143-7891. Você pode... Você ficou legal de churrasqueiro aí. Ficou bacana para você. Já dá para fazer churrasco e convidar os amigos. Já dá. Pode. A casa dele. Eu levo o carvão, se você quiser. Um pouquinho. Um quilo de carne e o restante é com você. Eu quero que você me leva quatro. Eu levo lá. Eu levo sal grosso. E levo a família também, que a família é grande. Leva quatro peixes para mim, lá que eu faço. Vamos aqui para a gente ver o SBT Zap desse primeiro bloco. Olha só, a Rita de Parapurã. O Corinthians sofreu bastante para ganhar. Sofreu mesmo? Sofreu. Eu acho que o gol do Love deu uma tranquilidade boa. Mas depois sofreu um pouco para conseguir manter. Aí o Pedrinho garantiu o resultado no final do segundo tempo, né? Mas sofreu sim. Tá. João Brasildo e o Shoa? Vai Corinthians. Domingo tem mais na Arena e é contra o São Paulo. É. Esse clássico vai ser bonito, hein? É clássico. Bonito, Corinthians e São Paulo. Mais um clássico do futebol paulista. Legal. Alfredo Vinci de Ipiguá. O jogo Palveiras e Santos mostrou que o futebol espetáculo não foi páreo para o futebol organizado. Ou seja, sem organização, o futebol espetáculo não vai longe. Olha, Alfredo, você foi profundo, rapaz. Eu acho que a análise dele mandou bem. Parabéns. É isso. Palveiras estava com o time mais organizado, melhor que o Santos. E o futebol do Santos é aquele de espetáculo. Quando não dá certo, vai para o buraco. É, precisava de pelo menos mais um carregador de piano no Santos no sábado para dar uma equilibrada. Podia ter colocado lá, eu ainda fico chateado com a escalação, porque é uma escalação que ele entra daquela maneira. O Jean Motto cabia desde o começo desse time aí, né? O Claudemir de Itanabia, o Carlos Hernandes, isso acontece com os melhores times, é verdade. Você tem razão, Claudemir. Mandou até a foto aí. E com esse time que é gigante, com esse Santos Futebol Clube. Eu continuo aqui na minha luta. Sofrendo, cara, que não é fácil perder de 4x0, não. Armindo, São José do Rio Preto, Carlos Hernandes, o que aconteceu com o nosso Santos, hein? Vai ter troco. Eu espero que tenha troco, rapaz. Vamos ver. Quem sabe, quem sabe, a gente tenha um time mais competitivo para o segundo turno. E aí nós vamos para o troco aí contra o Palveiras. Muito obrigado pela foto, muito obrigado pela sua participação. Muito legal. A Ana Martins é de Rio Preto. Carlos Hernandes, qual o seu prato preferido? Quer que eu fale? Eu vou responder para você, Ana. Eu sei que o seu é peixe. O meu é frango com pulenta. Está roado. Tadinho. Coitado. Homenagear a galera italiana que torce tanto pelo Parmeira. É, Parmeira. O Arley César de Mirançoa. Boa tarde, pessoal do SBT Esporte. Meu São Paulo falta um centroavante como guerreiro. Ah, falta. Não é só o seu São Paulo, não. É o seu São Paulo, é o meu Santos, é o Corinthians. Não, o São Paulo, o Arley. O São Paulo. Ah, está aí, eu falei a cara feia. Aí, beleza. Com a cara feia do Caio também. Abrindo a boca. O Arley, o problema do São Paulo não é centroavante, o problema é jogar. Ontem não jogou nada. Não jogou nada, não produziu nada. É um time superior demais ao Bahia e não jogou absolutamente nada. Não chutou para o gol. Não deu um chute para o gol. É verdade, verdade. E o Paco tem que jogar aberto. Não foi ofensivo, né? Não. E aí não teve jeito, não ganhou. Nós vamos para o intervalinho e já já nós vamos voltar falando mais da rodada de ontem. Ih, rapaz, pode ficar aqui comigo porque tem coisa para valer aqui no nosso SBT Esporte. Já já. Estamos de volta aqui com o SBT Esporte. Você já pensou em tudo que a engenharia faz? E a agronomia? A engenharia ilumina casas, indústrias, cidades e produz quase tudo que você imaginar. A agronomia alimenta bilhões de pessoas em todo o mundo. A engenharia constrói, transforma, inova, conecta, interliga, transporta e dá impulso para a economia do país. A engenharia usa conhecimento para melhorar e dar segurança à vida. Por isso, precisa ter fiscalização. O CREA São Paulo é o Conselho de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Habilita e orienta os engenheiros agrônomos, tecnólogos e profissionais das geossciências. E fiscalizar as suas atividades em todo o Estado de São Paulo é do CREA. Fiscalização é boa para o engenheiro e essencial para a sociedade. Engenheiro para valer tem CREA. CREA São Paulo. E vamos voltar aqui ao SBT Esporte. Ah, ontem, eu acho que da rodada, o que não me deixou feliz, porque eu não gosto quando jogador, realmente, ele tem uma lesão e ele já teve essa espécie de lesão antes. Estou falando do lisieiro, que ele teve que ser substituído aos 12 minutos do primeiro tempo. O volante, ele sofreu um pisão no tornozeiro direito e sofreu uma entorce. Ele saiu chorando quando foi sacado. O jogador estava voltando de uma lesão, o lisieiro está sofrendo com um histórico recente de lesões. No início da temporada, ele sofreu uma entorce no mesmo local, em partida contra o Guarani, pelo Campeonato Paulista, e desfalcou o time por 10 jogos. Ainda no Paulistão, ele teve um estiramento na coxa esquerda e desfalcou o time na decisão contra o Corinthians. Ruim isso, né? Um bom jogador. É, é um cara, uma peça essencial para o time do São Paulo. O lisieiro está passando mais ou menos pelo mesmo problema do Renato Augusto, quando chegou no Corinthians, com problemas de contusão. E também um pouco é que quando ele vai para o profissional, que ele sai da base, que ele vai para o profissional, ele precisa crescer massa muscular, precisa crescer mais desenvolvimento de músculos. E aí o jovem acaba sentindo um pouco e tem um pouco de contusão. Mas eu acho que isso é um pouco passageiro. Eu acho que para a segunda parte do Campeonato Brasileiro, o lisieiro vai estar bem, né? Como a gente diz, ele está naquela fase que está meio canela de vidro, mas ele deu azar, na verdade. Ontem, no sábado, ele deu azar. Domingo, né? Ontem. No lance. No lance, deu azar. Foi azar. Ele é um cara que deixa o meio campo de São Paulo muito mais dinâmico, né? É, bom jogador. Quando ele saiu, o São Paulo nitidamente sentiu ontem a falta dele no meio campo. Realmente, ele é um cara que muda um pouco o esquema de jogo. Ele cria jogadas diferentes. Então, o Cuca gosta muito de utilizar ele por isso. Tem um bom passe, é um cara que tem velocidade, que corre bastante. Então, faz falta realmente para o São Paulo. Nesses dez jogos que ele ficou fora, fez muita falta para o São Paulo. E é uma das joias da base que o São Paulo está tentando segurar no clube, né? Mas aí tem esse problema de lesão. Então, é lamentável, né? E é jogador de seleção, viu? Não, é bom jogador. O Tite não nos ouça aqui, mas é jogador de seleção. Se o Tite ouvir, ele não vai convocar, meu. Não, não vai. O Mário falou, eu vou levar, eu não levo. Não, não vai. É bom, é bem teimoso, né? Teimoso. Meninos, deixa eu mostrar para vocês isso aqui. Uma reportagem legal que nós vamos mostrar agora. Alô, pessoal de Jales. Que evento lindo que vocês fizeram ontem pela manhã em Jales. Foi um evento do SBT, aqui do SBT. Um evento também da Nativa FM de Jales, do Rotary, do Lions, que foi realizado em Jales. O Pedal Solidário. Vamos dar uma olhadinha como foi? Bora. Domingo de manhã, ótimo dia para fazer o bem ao próximo e se exercitar, não? Diversos ciclistas da região se reuniram para participar de um grande evento. Crianças, adultos, jovens e idosos transformaram a atividade física em boas ações. Foi assim que o primeiro Pedal Solidário foi pensado e acabou sendo abraçado pelos participantes. O evento do Rotary Club de Jales contou com o apoio do SBT e da Nativa FM. Cerca de 300 ciclistas estiveram presentes. Todos pagaram uma taxa de inscrição de R$ 35,00, que dava direito ao café da manhã e um almoço. O valor arrecadado foi dividido entre o Rotary Club, o Interact e a Casa da Amizade de Jales, para que sirva de auxílio nas ações realizadas pelas entidades. Esta foi apenas a primeira edição. Estes eventos são importantes para estimular e contribuir com a saúde e bem-estar de quem pratica o ciclismo e conscientiza a população sobre a necessidade de ajudar ao próximo. Sempre com o apoio do SBT e da Nativa FM. Muito legal, né? Muito legal. Mesmo o Juninho Mazarim, que esteve lá fazendo as imagens para a gente, muito bom. Belo evento, meninos. Muito legal, né? E é legal ver também, né? É claro que a causa é muito nobre, mas também é legal a gente ver e a gente até noticiar aqui no SBT Sport a prática do ciclismo, né? Que é uma modalidade que a galera pratica muito aqui na região mesmo. Em todas as cidades aqui, você vê o pessoal, tem gente que pedala 100, 120 km no fim de semana. A galera realmente gosta do ciclismo e nada melhor do que se aliar isso a uma boa causa, né? Muito legal mesmo. É um belo esporte. Isso aí, unha família, unha família. Você anda também de bico ou não, Mário? Andava. Agora só academia. Só academia. Estou tentando, hein, para academia. Estou tentando. É difícil. É, mas só botar para a bike. Não, mas faz muito bem. Eu gosto. Mas pedal é legal, une a família, une os amigos. E fica também de alerta aí para a galera que faz pedal. Você, motorista, também tem que respeitar a galera do pedal, que normalmente a gente sempre ouve aqui, que não há respeito muito pelos ciclistas. E essa galera aí merece muito respeito. E, claro, vamos cada um fazer a sua parte, que a gente vai ter muito esporte, muita saúde. E saúde é o que move a nossa região. Tá, voltando para o futebol. E o novo Horizontino, alô, rapaz, que coisa bonita. Está mais líder do que nunca. Foi a juiz de fora, não importou nem com o juiz. É o juiz de fora. Vai apetar quem? O juiz de fora. Pode ser. Não tem problema nenhum. Foi lá e trouxe os três pontos. Um golaço, hein? Vamos ver os gols, vamos ver os gols. O novo Horizontino conseguiu mais três pontos na Série D. A equipe de Moisés Egert abriu o placar ainda no primeiro tempo. Aos 20 minutos, o Tigre cobrou o lateral pela esquerda. O atacante do novo Horizontino foi para dentro e cruzou para Cléo, que só completou 1 a 0. O segundo veio aos 41 minutos do primeiro tempo. Danielzinho cobrou falta da meia-lua. Ele mandou no canto do goleiro. Golaço. Fim de jogo. Novo Horizontino líder. 2, Tupi, 0. Falar desse segundo gol. Legal essas faltas, né? O cara bate. Todo mundo está pensando que ele vai bater por cima da barreira. Ele deu um tapa nela do lado, do lado. Quer dizer, tira o goleiro da jogada. Não tem como. Ela fica entre o goleiro e a trave. Então, belo gol. Estilo Ronaldinho, né? Ronaldinho gostava de bater essas faltas. Fazer o Santos de vez em quando. Fez o Santos de baixo da barreira. Brincadeira. O golaço do Danielzinho mesmo. E é legal ver o novo Horizontino bem, né? E até o próprio Carlinhos aí, o Hernandes, número 9, que está fazendo uma campanha muito boa também. Olha a falta lá. Olha o 10 aí. Que golaço. Olha onde ela entrou. Lá no cantinho. Não tem jeito. Entra o goleiro e a trave. Tinha que entrar lá. Muito bom início de campanha, novo Horizontino. Duas vitórias já, um empate. Verdade. Muito legal, né, Mário? Duas coisas legais, assim, pra falar. Uma é que é o segundo gol do novo Horizontino pelo lado esquerdo. Então, mostra que o lado esquerdo do novo Horizontino é interessante de prestar atenção que está decidindo os jogos. E a segunda coisa, o gol de falta, né? Como a gente está carente de gol de falta no futebol brasileiro, né? Nós não temos mais batedores de falta. O Danielzinho fez algo raro no futebol brasileiro hoje em dia, um gol de falta, que antigamente decidia muitos jogos. Muitos jogos. Clássicos. Hoje sai muito pouco, né? Hoje sai quase pouco. Hoje você não tem nenhum bom batedor em nenhum dos times grandes. Nenhum. 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 Ninguém tem. O Jadson, quando estava magrinho, batia bem. Bate bem. Até que batia bem. Mas nenhuma característica principal do cara batedor não tem. Não, não tem mais. E antes você tinha o Zenon, você tinha Zico, você tinha quem? Éder. Neto. Nossa, Neto. Todo mundo sabia bater falta. Edu Marangon. Edu Marangon. E hoje a gente não tem mais, né? O último grande batedor de falta que a gente teve foi o Rogério Senna. É. Verdade. O Chicão do Corinthians também era um cara que batia. Batia. Ele fez muito gol. Mas assim, eu lembro que os times da década, na década de 98, sempre tinha um cara que era o cara da bola parada. Cobrava os canteios. Bola parada era dele. E hoje você não vê, né? Não, e quando o jogo estava amarrado, os atacantes cavavam falta na frente da área para esse cara não vestir o jogo. E com detalhe, né? Hoje bola parada, um deixa para o outro. Fala, bate você, bate você. Não, bate você, bate você. O pessoal se quer bater pena. Ninguém quer a responsabilidade. O Vitor Adriano de Arasatuba. Mário, o Palmeiras está parecendo o ferrinho de quando nós jogávamos. Fala, Vitor. É verdade, rapaz. A gente jogava igual música, mano. Eu era o pianista. Jogava muito. Jogava liso. Jogava demais. Vanderlei Silva de Adamantino. Alô, Vanderlei. Está sempre participando aqui, Vanderlei. Que bom. O Palmeiras se continuar jogando assim até o fim do primeiro turno, tem grande chance de ser campeão. Tem mesmo. Sem dúvida. Vou falar a verdade, Vanderlei. Estou sendo mais atrevido. Vai ser difícil tirar essa do Palmeiras, viu? Ah, não. Timaço, cara. Vai ser difícil. Timaço. O Tassírio José... Vai ser difícil. Ganhou no time principal, que é o Santos. Ah, meu Deus do céu. Agora vai pegar quem? Vai pegar Corinthians, São Paulo. Aguenta, aguenta, aguenta esse, Hernandes. O Tassírio José de Rio Preto. Hernandes, peixinho frito do sábado estava uma delícia. Comi quatro pedaços. Boa, boa, boa. Tassírio. Boa, Tassírio. Tassírio, eu tenho tanto para te falar, mas não vou falar nada. Dá uma seguradinha. Eu vou segurar, Tassírio. Eu vou segurar. O Zé Luiz Rodrigues. Timão é só emoção. Boa tarde. Boa. E o campo do Atlético Paranense favoreceu o Corinthians ontem. Foi. Impressionante. No gol do Wagner Nova, a bola correu. E o Nen, que é de Rio Preto, ele mandou também a do Corinthians. Vocês podem comentar junto. O Corinthians vai ou não com esse time? Ontem não convenceu. Você viu que ele não gostou. Vai mais ou menos. O Corinthians é para disputar meio de tabela. No máximo, uma pré-libertadora. Acho que uma libertadora. O Corinthians consegue disputar, mas... Ele está certo. O Corinthians ficou muito pouco com a bola ontem. O Atlético dominou o jogo na maioria do tempo. O Corinthians foi mais efetivo, mas não jogou muito bem. O melhor caminho para a Libertadores para o Corinthians é a Sul-Americana. É o mais fácil. Brasileiro é difícil. Tá. O Marquinho é de Parapuã, na região da Alta Paulista, pertinho do Oswaldo Cruz. O São Paulo foi prejudicado no domingo? Não. Não achei, não. Acho que não, né? Não. Não conseguiu achar o caminho do gol, né? Eu só achei injusta a expulsão do menino, do Toró. Acho que não precisava ter. O amarelo ficou de bom tamanho. Acho que exageraram um pouco no... Porque o Pato não foi expulso, né? O zagueiro do Flamengo. Nós não falamos aqui... Você está falando de expulsão. E aquela... A expulsão do... Do Felipe Melo. O que vocês acharam? Eu não peguei a pegue. Não, ele levou o amarelo. Aliás, não foi expulsão, não. O amarelo que ele levou o amarelo. Todo mundo chorou. É, foi uma bobagem. Uma bobagem, né? Primeiro que ele precisa... É, por exemplo... Eu acho que foi um retrospecto dele, né? É, mas ele não precisava ter sido tão espalhafatoso. Se fosse na Europa, ele não ia fazer isso. É, é o amarelinho também. É o amarelinho também. É o amarelo de vertença. Você vai lá e advete o cara. É, quer ser o xerifão. É, quer ser o xerife. O Samuel de Votuporanga. Boa tarde. Amamos o programa. Samuel, que bom. Muito obrigado. Fico muito feliz. Que isso, Samuel. Está bem acompanhado. Anderson de Mirassol. Boa tarde, pessoal. O que vocês acharam da convocação do Tite? Ele está seguindo o que falou que faria? Convocar por merecimento? Felipe Melo, pelo que está jogando no momento, não merecia ter sido convocado? Bom, Anderson, antes dos meninos, vou responder por mim. Felipe Melo no meu time na Seleção Brasileira, nunca. Isso para deixar o time com 10 é 2 minutos de jogo. O Felipe Melo já teve a oportunidade dele, né? Não tem. E não é um cara que você pode trabalhar para uma Copa do Mundo. Já é um cara mais velho. Já teve o período dele. Mas eu concordo com ele que o Tite não está convocando por merecimento. Tem jogador que merecia. Fabinho do Liverpool, Lucas do Tottenham, que não foram, né? O Tite está convocando para ganhar a Copa América. Não está convocando para renovar. Ele está convocando para salvar o pescoço dele, para não cair. Para segurar o emprego, né? Para segurar o emprego dele. Vambora, vambora, porque eu estou com a dor nas costas, rapaz. Está triste, né? Está duro. 4 a 0, rapaz. Você quer que a gente está bem? Não está fácil, né? Gente, o bom mesmo sábado foi quando aconteceu isso aqui, ó. Aí foi legal. Ele falou, graças a Deus. Graças a Deus. Vou comer o espetinho. Rapaziada, forte abraço. Amanhã quem comanda aqui é esse sujeito aqui. Eu? Maravilha. Juntamente com o nosso Caio. Amira Perizzoli está chegando com o SBT e você. Tchau, tchau. Tchau, até. Tchau, tchau.